Oi, gente! Começando esse vídeo aqui um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Do lado aqui do Novo AP tem uma feira, gente, que só abre nos finais de semana. E fazia muito tempo que eu queria conhecer essa feira. E aí, finalmente, agora, como eu tô do lado, a gente acordou cedo no domingo e fomos pra lá. E foi maravilhoso, gente. Primeiro porque é feira, né? E eu amo uma feira. E tava tudo super fresquinho. Tipo, olha a cor desses tomates, gente. A cebola já tava descascada. Tava tudo tão bonito e o melhor também, né? Tudo com preço de feira. Então, gente, escolhi bastante coisa aqui pra dar pelo menos pra duas semanas que eu quero fazer comida e já deixar congelada. Peguei bastante coisa. Tinha até algumas coisas aqui que eu nunca nem tinha visto antes. Tinha que ficar perguntando sempre pra vendedora o que que era, porque realmente eu nunca tinha visto. Peguei também já abóbora descascada, que eu acho isso uma mão na roda também, pra poder fazer um purezinho ali, sem ter muito trabalho. Agora, com certeza, a minha parte predileta aqui também da feira, gente, foi a folhagem. Meu Deus, quantas opções! E não só isso, né? Olha a diferença, gente, da cor. Tipo, tudo fresquinho. Já tava lavado também, mas lógico que eu vou lavar em casa também, né? Peguei uma rúcula aqui também, que eu nunca nem tinha visto rúcula desse jeito na minha vida. O perfume do cheiro verde, então, tava tomando de conta dessa feira. Foi maravilhoso ter essa experiência aqui e, com certeza, eu vou ficar vindo aqui todo final de semana pra pelo menos tomar um cafezinho da manhã. Finalmente, vamos ter aqui agora um vídeo de compras do mês. Já tô aqui, gente, no mercado. E, cara, preciso de muita coisa, viu? Como sabonete. Eu tô sem sabonete. Comprei só um no mercadinho lá de casa mesmo, que a predileta tá me ajudando bastante. Só que não vale tanto a pena comprar no mercadinho de casa, gente, porque é bem mais carinho, entendeu? Então, antes de começar esse vídeo, já deixa o seu curtido. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Pra começar, gente, tava até fazendo a conta aqui pra ver se... Epa, tem que cair, né, gente? Se eu não derrubar nada no vídeo de compras do mês, não é meu vídeo. Enfim, ó, começando aqui, então. Eu quero ver se vale mais a pena comprar assim, individual, ou então comprar assim, ó. Tá vendo? Esse aqui da Pomovilha, ele tá R$13,95. Então, eu vou fazer a conta aqui agora, pra saber quanto que tá saindo esse daqui, o individual, e se vale mais a pena do que esse daqui, né? Então, gente, se eu comprar esse daqui, ó, aqui vem R$9. Tá saindo por R$13,95. Se eu comprar, a unidade sai por R$1,55. E aqui, a unidade sai por R$2,05. Então, vou levar esse daqui. Também tô precisando aqui de creme dental, gente. Eu tô querendo esses aqui, ó, que deixam os dentes mais brancos. Então, vou levar essa daqui. E vou levar essa daqui também, que eu gosto de um, aquela hortelã mais forte, sabe? Tem essa. Ah, não, eu acho que essa preta aqui deve ser mais forte. Então, levando essas duas. E faz muito tempo, gente, que eu não compro sabonete pras mãos, sabe? Aqui, sabonete líquido. E eu não reponho no negocinho que eu tenho lá no banheiro. Então, eu preciso muito comprar um desse daqui, ó. Grande mesmo, porque pelo menos dura muito tempo, né? Aí, eu não sei qual dos dois que eu levo. É, eu vou levar mais barato. Esse aqui é R$21,17. Eu acho que tá bom esse daqui. Acabei que eu nem tava olhando aqui em cima, gente. Aqui tem outras opções também, ó. E tá R$13,90. Então, eu gostei do cheirinho desse aqui também. Ele é muito bom. Gostei mais do cheirinho desse daqui, gente. Então, eu vou levar esse daqui. Precisando também, gente, trocar a minha touca. Eu tava com uma térmica aí nessa mudança aí. Eu joguei ela fora, porque tava muito feia. E essas daqui estavam bem baratinhas. Tava bem bonitinha também. Eu vou pegar essa daqui. E outra coisa que tava bem baratinha também, gente. Eram essas esponjas aqui, ó. Que era outra coisa que eu queria muito comprar. Só falava que ia comprar na Shopee, na Shopee. E nunca comprava. Então, eu acabei comprando aqui mesmo. Tava R$5,00. Outra coisa que eu achei bem conta aqui. Foi esse barbeador aqui, gente. Que veio com quatro lâminas. Ele tava R$16,90. Tava muito bom. Outra coisa que eu tava querendo muito mudar, gente. E agora, principalmente depois que eu mudei pra esse novo apartamento. Eu tô reparando que tá muito. Que é a queda do meu cabelo, gente. Porque o chão lá do apartamento só tem meu cabelo. Então, eu encontrei esse shampoo aqui. Condicionador. Que ele é pra cabelos fracos com tendência de queda. Então, vou levar. Vou testar, né? Ver se funciona. Se reduz, pelo menos. E aí, eu falo pra vocês. Então, gente. Agora tá sendo mais essas coisas, assim, de higiene pessoal, né? Eu acho que agora, por último, vai ser só absorvente. E depois vamos pra limpeza. Limpeza. Eu tô querendo tanto comprar, tipo, muita coisa de limpeza, sabe, gente? Porque a faxina que eu fiz no novo apartamento não foi, assim, com o cheirinho que eu gosto de deixar a casa e tudo. Porque não tinha outras opções, né? Não tinha clorogel também e tudo. Então, tô precisando. Vou pegar um absorvente desse daqui. E talvez um noturno também, que eu tô precisando. Pronto. Eu acho que a parte que eu mais tava querendo de fazer compras do mês, gente, era comprar esse aqui de novo. Na última, eu comprei e achei maravilhoso. Aí, agora eu vou experimentar esse roxinho e o azulzinho também. Muitos de vocês me indicaram. Então, tô levando ele e esse azulzinho. Preciso muito desse tira-limo aqui também, ó, pro banheiro. Eu vou levar dessa marca aqui. Quatro em um. Tá baratinho. Então, por enquanto, foi isso aqui que eu peguei, ó, gente. O carrinho está assim no momento. Já, já vai começar a lotar, né? Mas eu acho que já tá ótimo de higiene pessoal. E já comecei aqui com a limpeza, ó. Preciso também de sabão em pó. Vou levar isso daqui. Especial, no mais completo, no Brasil. O que é o amor? Ok. Colhendo aqui agora a maciante, gente. Dessa vez eu não vou levar a Downy porque tá muito caro. Tá R$31,00. Então, acabei escolhendo esse IP aqui. Vou experimentar. Ele tá bem cheirosinho. Quero ver se ele é tão forte quanto o Downy mesmo, né? Porque minhas roupas ficam maravilhosas com o Downy. Então, vou levar ele. Ele tá R$17,00. Tá valendo mais a pena. Finalmente, gente, desinfetante. Acabei de encontrar um aqui. Que esse aqui é a primeira vez que eu vejo ele. Eu amei, gente. Amei. Não vejo a hora de limpar a casa e colocar esse cheirinho aqui lá. Esse aqui é rosa e maçã com óleos essenciais. Achei muito gostoso. E eu sempre tenho que ter dois desinfetantes. Um pra casa e um pro banheiro. Aí, pro banheiro, eu escolhi esse azulzinho aqui, ó. Muito bom também. Não vejo a hora de limpar lá o banheiro. Nunca comprei em vídeos de compras no mês, velho. É bombril ou esponja de aço. Precisava disso aqui. Então, finalmente, tô pegando até dois aqui, ó. Gente, não venho mais a esse mercado pra gravar vídeos de compras no mês pra vocês, né? Porque tá muito complicado pra eu poder gravar. Toda vez que eu começo a gravar... Começo. Ai, eu não venho mais aqui. Experiência, experiência. Pedra sanitária, gente. Eu gosto muito dessa marca aqui. Só que eu gosto da fragrância de cloro. E tá assim, ó. Tem todas menos a de cloro. Tem lavanda, eucalipto e floral. Então, eu acabei pegando essa floral aqui pra experimentar e eucalipto também. Mas a que eu gosto é a de cloro. Vou voltar a fazer aquelas marmitinhas, gente. Já deixar a comida preparada pra semana, entendeu? Então, eu tô precisando muito comprar esses tupperwares aqui pra deixar a comida já congelada, entendeu? Da quantidade que eu vou comer durante a semana. Ai, eu gostei desses daqui, ó. Só que aqui tá escrito porta-frios. Ai, eu não sei se pode colocar no micro-ondas. Será que pode? Acho que pode, né? Não sei se pode colocar no micro-ondas. Eu acho que pode colocar no micro-ondas. Então, eu aceito. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E já estou em casa, gente. Então, esse vídeo de compras no mês, gente, sério. Eu até falei lá no Instagram. Eu tô um pouquinho chateada, porque assim, eu gosto de gravar interagindo mais com vocês, né? E tudo, gosto de gravar mais, enfim, né? De uma outra forma do que foi gravado aí pra vocês lá no mercado, porque foi bem complicado, gente. Como eu falei, eu não vou mais fazer compras desse mercado pra vocês, né? Tipo, gravando aqui pra vocês, porque foi bem complicado, gente. É, tinha um locutor lá o tempo todo, ele tava falando. Toda vez que eu ia abrir a boca pra gravar, ele começava falando lá no microfone e tudo. Então, assim, pra quem tá fazendo compras ali normal, eu acho que é tranquilo. Mas como eu foco muito na questão do barulho e tudo, pra poder gravar pra vocês, pra vocês poderem me escutar de uma forma legal, ficou bem, ficou muito complicado pra mim. Então, me desculpa. Eu tentei fazer aí meu melhor pra vocês. Principalmente na questão da edição, né? Pra poder, como eu disse, ficar uma coisa legal pra vocês poderem assistir, né? Que eu sei que vocês gostam muito de compras do mês. Então, enfim, foi isso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui tudo que eu comprei, então. Vou deixar, gente, os preços passando aí na tela pra vocês de tudo que eu comprei aqui, tá bom? Então, basicamente foi isso aqui de higiene pessoal, né? O barbeador. Comprei esse, foram acho que nove no total aqui de sabonete, né? Dois pacotinhos aqui de absorvente. Comprei finalmente isso aqui também, queria tanto já ter comprado, gente. Agora sim, a casa vai ficar bem cheirosinha. Esse aqui eu vou colocar no banheiro e esse aqui eu tô querendo colocar aqui na sala mesmo. Finalmente, pela primeira vez lembrei de comprar aqui a esponja de aço, ó. Preciante, detergente. Esse aqui eu tô muito animada também de usar e falar pra vocês se é legal. Aqui é dois em um, ação clareadora. E ele também parece que é um tira manchas. Também de, tipo, cadeira, sofá também. Então, achei bem legal, né? Quero testar. Comprei o tira limo, aqui tem a água sanitária, aqui tem sabonete íntimo, desinfetante aqui também. Novo shampoo e condicionador. Gente, eu vou testar esse daqui. Condicionador fortificante e o shampoo também. Porque o meu cabelo tá caindo muito, muito. E agora eu tô notando mais ainda nesse chão aqui. Tá parecendo muito o meu cabelo caído aqui no chão, entendeu? Então, eu vou testar aqui pra ver se vai ter alguma diferença. Aqui tá falando que são pra cabelos fracos com tendência de queda. Então, resolvi pegar ele. Esse daqui foi o sabonete pras mãos que eu escolhi, ó. Duas pedrinhas também de... Duas pedrinhas sanitárias. E aqui, os prendedor também. Comprei essa esponja de banho aqui, que fazia tempo também que eu queria comprar e nunca comprava. E aqui são os potes também, ó. Pra poder fazer minhas marmitinhas, já deixar tudo pronto pra semana. Comprei aqui, eu acho que foram oito no total. E foi isso aqui. Então, sem ser comida... Aqui tem higiene pessoal e limpeza de casa. Ah, e mais uma coisa pra limpeza de casa, que é esse sabão em pó aqui. Agora sim. E aqui tá a comida, gente. Aqui eu não vou colocar pra vocês as verduras, porque eu já mostrei, né? As verduras que eu comprei lá na feira. Então, aqui são as comidas mesmo. Como, por exemplo, carne. Normalmente, você sabe que eu não sou de comprar carne assim. Mas, dessa vez, realmente, eu comprei bem mais carne. Então, talvez vai ser por isso que deu tão caro assim também essa compra, né? Então, aqui foi colchão mole, ó. Foi um quilo que eu pedi, deu 40 reais. Aqui foi músculo moído, que eu pedi 25 reais também, um quilo. Aqui é queijo, mussarela também ralado, ó. 16 reais. Esse daqui também é queijo mussarela, só que fatiado. Pedi meio quilo, deu 18,60. A coisa, eu acho que mais barata disso aqui tudo, gente. Que eu acho que mais valeu a pena, que eu fiquei super, super animada. Foi isso aqui, ó. Meio da asa, gente. Isso aqui, normalmente, é a parte de 20 reais. Esse daqui, de um quilo, eu encontrei por 16 reais, gente. Então, eu tive que levar, porque eu gosto muito de asinhas. Então, peguei esse daqui, ó. Peguei essa bandejinha com três peitos de frango, tá 14. E peguei essa daqui, ó, mais dois peitos de frango. Essa aqui tava 10 reais, porque saiu, ó. 10 e... 10 e 98. 11 reais essa daqui. O importante foi granola. Peguei também esse daqui, que eu gosto muito. Do etozinho, que é ervilha com milho. É, requeijão. Mais duas coisas aqui, ó. Da Regine Pessoa, que foi uma touca. E pasta de dente, ó. Deixa eu deixar aqui pra trás. É, aqui também, pra minha TPM, ó. Duas barrinhas de chocolate. Comprei cuscuz. Fazia tempo também que eu não comprava cuscuz. Molho aqui, pra poder fazer as carnes também, ó. Isso aqui, gente, é pra... Sabe? Eu amo isso aqui. Isso aqui só lembro da minha mãe. Porque minha mãe fazia muito pra mim. Quando eu morava com ela, é mingau de milho. Eu adoro isso aqui, gente. Então, peguei também. Aqui tem aveia, ó. Macarrão integral. Peguei esses dois cubinhos aqui de caldo que nó, que fala que vem com zero sal. Eu quero muito testar, ver se é bom, né? E creme de leite também não pode faltar, né? E limão também. E aqui foi a comida. Uma coisa que eu não fiz nessa compra do mês foi organizar a questão do quanto que eu gastei lá na feira. Mas eu acho que na feira, só de verduras e frutas que eu comprei, deve ter dado aí uns 120, 130 reais. Só de verdura e de frutas, né? Eu acho que é por aí, tá? Não é exato. Então, no final aqui, a gente junta esses dois valores aí, mais ou menos, pra ter uma ideia de quanto que foi com tudo, né? Com as verduras e as frutas também. Então, aqui é a hora, a parte desse vídeo, né? Que você começa a calcular aí quanto que você acha e comparando também com a sua cidade. Quanto que você acha que deu essa minha compra aqui? Deixa aí nos comentários. Ó, pode chutar alto, viu? Porque, menina, a facada foi grande. Então, vai! Cinco, quatro, seis, dois e um. Gente, o valor dessa compra deu 541,27 reais. Vamos colocando aí junto com a compra da feira. Tudo deve ser dado aí uns 600, 660 reais. Vamos colocar assim, 660 reais. Mas essa compra aqui deu 541 reais. Eu achei muito pesada. Fazia tempo que eu não fazia uma compra do mês assim, vocês sabem. Que vocês sempre acompanham quando eu faço aqui. Mas, gente, eu achei muito caro. Muito caro. Mas, como eu falei, né? Com certeza deve ter sido também porque eu comprei carne. E, normalmente, eu não compro carne. Dessa forma que eu comprei aqui. Frango junto, com asinha de frango, com carne moída, com bife e tudo. Então, lógico, era de se esperar, né? Que ia dar um valor que eu não tava tão acostumada, assim, com essas compras do mês. Mas é isso. Agora, uma das melhores coisas também, que eu gostei muito desse apartamento, é de ter esses armários, como eu já falei pra vocês. E agora, principalmente aqui, ó, gente. Eu tenho um armário das coisas de limpeza, entendeu? Tudo no seu cantinho aqui tá tão bom, gente. Sempre mantém tudo organizado, né? Isso é maravilhoso. Eu lembro que muitos de vocês sempre falavam, Dani, coloca um armário aí na sua casa e tudo. E aí, tipo, enfim, né? Eu não fazia muita questão, assim, realmente. Porque ainda mais que não era minha casa e tudo, né? Então, eu queria muito encontrar, realmente, um lugar que já tivesse, assim, armário planejado. E olha só isso. Que massa, né, gente? Não, fica perfeito, cara. Realmente, armário é outra vida. Outra vida. Olha a diferença disso aqui. Olha. Agora eu tenho é muito produto, viu? Meu Deus. Pronto. Isso aqui eu vou deixar aqui fora, porque eu já vou lavar roupa. E outro lugar que tem armário também. Banheiro. Nossa, gente, outra vida também. Armário no banheiro, viu? Tudo fica bem mais organizado, bem mais bonitinho, bem mais fácil de encontrar também, né? Quando são coisas, assim, no banheiro. Então, caraca, outra vida. Aí, aqui, eu já vou guardar as coisas que eu comprei pra cá. Eu acho que amanhã eu já vou fazer aquela faixinha, sabe? Aqui, porque tá precisando. Esse aqui, ó, eu vou colocar aqui dentro, porque aqui dentro faz tempo que eu não coloco nenhum sabão, assim, pra mão. Sabonete pra mão. Então, já tem que fazer esse refio aí amanhã também. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto